Sabe, às vezes você tá sentado aí numa cadeira, ela tem nome, tem sobrenome, e você não tá nem sabendo. Então, vamos falar disso aí hoje. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre móveis e sobre os criadores desses móveis. Vamos falar um pouquinho de estilo, vamos falar um pouquinho de história, vamos falar um pouco das pessoas. E, obviamente, se a gente fala do criador, a gente tem que falar da criatura, certo? Então, também vamos falar sobre esses móveis super legais. E você vai perceber que a maioria das coisas que a gente vai falar aqui hoje são cadeiras. E por que isso? Porque existe uma paixão no mundo do design por cadeiras. Então, todo mundo faz uma cadeira, e se uma cadeira é boa, se uma cadeira é bonita, se uma cadeira é legal, ela fica super, hiper famosa. Então, cadeiras, gente, vai ter um monte. Então, vamos começar pelos brazucas, porque, afinal, a gente tá aqui no Brasil, vamos falar de Brasil, né? Depois a gente fala dos outros. E começando, obviamente, com ele, o lindo, maravilhoso, conhecidíssimo, famosíssimo, perfeito, Oscar Niemeyer. O Oscar Niemeyer é super, hiper, amado e ovacionado aqui no Brasil, exatamente porque ele foi o responsável por alavancar a arquitetura modernista aqui no país. Ele foi um dos maiores responsáveis por desenvolver toda essa arquitetura, e ele, obviamente, fez uma série de prédios que a gente tá bem familiarizado. É o caso do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada, da sede do STF. Mas ele também projetou o mobiliário, e ele também projetou interiores desses prédios que ele construía. E é óbvio que aqui a gente precisa mencionar a Ana Maria Niemeyer. Ela é filha do Oscar Niemeyer, e ela era arquiteta e era focada em design de interiores. Ou seja, ela decorava todos esses ambientes que o pai dela projetava. Então ela é responsável pela maioria esmagadora das decorações que você tem dentro dos prédios do Niemeyer. E aí você vai ver que eles usavam muito também de coisas vindas de outros designers modernistas, como é o caso do Sérgio Rodrigues, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Na década de 70, a Ana Maria e o Oscar se juntaram pra criar uma linha de imobiliário. E dentre esses móveis a gente pode encontrar essa cadeira de balanço, que eu hei de deitar algum dia, e essa poltrona com uma tomana, que eu acho que provavelmente é a mais icônica dele. Você vai reparar que essas peças têm algumas formas bem arredondadas, e que são super típicas da arquitetura do Niemeyer. E nesse caso, elas são feitas com madeira prensada, que é um método super interessante que você encharca a madeira, e aí você aquece ela pra conseguir dobrar ela. Aí você vai dobrando ela aos pouquinhos, e aí quando ela esfriar e secar, ela vai estar curva. E isso é super a cara do modernismo, né? Todo esse experimentar com coisas diferentes, com materiais diferentes, e com métodos diferentes. Uma outra modernista, essa ítalo-brasileira, mas que merece também o mesmo amor e carinho de todos os brasileiros, é a Lina Bobardi. A Lina se naturalizou brasileira depois da Segunda Guerra, e ela acabou virando uma das maiores arquitetas do país. Ela projetou alguns prédios bem conhecidos, como é o caso do Sesc Pompeia, aqui em São Paulo, e aqui em São Paulo também, o icônico, lindo, maravilhoso, Mass. E uma coisa super legal da Lina é que ela era uma artista super completa. Ela trabalhou com teatro, ela trabalhou com cinema, ela fez muita cenografia, ela era artista plástica também, além de ser designer e arquiteta. E enquanto sua peça mais conhecida, com certeza, é a cadeira chamada Girafa, existem mil outras peças que a Lina produziu que são incríveis. Uma delas é essa mesa revisteiro, e a outra, que eu hei de ter algum dia, é essa escrivaninha linda, maravilhosa. Um dia a gente chega lá, né gente? Ela também criou uma linha de poltronas super legais, e ela criou esse cabideiro que eu sou apaixonada, que eu acho a coisa mais linda da face da terra. E o próximo da lista, que já foi um pouquinho anunciado, é o Sérgio Rodrigues, obviamente. Ele também faz parte dessa turma modernista, e ele é arquiteto e designer. E ele fez um cem número de peças de mobiliário incríveis. E como eu falei, ele trabalhou muito com os Niemeyer, principalmente mobiliando tudo ali em Brasília. O que eu acho que é mais importante, mais interessante do Sérgio Rodrigues, é que ele deliberadamente imprimia a brasilidade nos móveis que ele fazia. Então ele não estava só trazendo uma coisa do mid-century modern americano, ou então trazendo só aquela coisa toda europeia, ele estava abrasileirando o modernismo. E isso era uma coisa muito legal. Obviamente, isso acabou tornando ele um dos maiores designers modernistas do Brasil. Nas peças dele você vai ver muita madeira, você vai ver muito couro, mas o mais legal é que você vai ver também a palhinha, que é uma coisa super brasileira, que super está em qualquer casa de vó por aí, e que ele resolveu aplicar no design. Com certeza a sua peça mais conhecida é a poltrona Molly. Ela é tão famosa que ela foi parar no acervo permanente do MoMA, lá em Nova York. Mas ele fez uma série de outros móveis, como essas poltronas aqui, que são igualmente icônicas. E um dos meus favoritos, um banquinho chamado Mocho, que foi baseado naquele banquinho da Ordenha. Ele foi o primeiro móvel que foi produzido pela OCA, que era uma mistura de laboratório com loja, que o Sérgio Rodrigues fundou. Bom, agora falamos de brasileiro, beleza? Vamos para os estrangeiros. E para sair um pouquinho do padrão, eu vou começar com um escocês, o Charles Rennie Macintosh. Ele, junto com o Frank Lloyd Wright, é um dos mais antigos que eu vou trazer aqui hoje para vocês. E ele vem lá daquela época do ar-nouveau, então tem um visual um pouquinho diferente dos modernistas. O Charles Rennie Macintosh era um arquiteto e era um designer, e ele projetava com várias inspirações diferentes. As criações dele vão se inspirar em uma série de coisas, não só no ar-nouveau e no japonismo, que era uma coisa super tendência naquele momento, mas também no neogótico e nas tradições escocesas. E aqui a gente precisa contextualizar alguma coisa. No finalzinho dos anos 1800, existia um movimento que estava super em voga, chamado Arts and Crafts. E algum dia eu provavelmente vou falar dele em algum vídeo. Mas por enquanto, basta eu explicar para vocês que ele era muito focado na arte, no artesanato e na exclusividade. Então muitas peças eram realmente únicas e feitas exclusivamente para um projeto. Como o Macintosh não era diferente, para cada projeto que ele fez, ele desenhou todos os interiores. Não só os móveis embutidos, os armários, mas mesas, cadeiras e inclusive os vitrais das janelas. E se algum dia você estiver pelo Reino Unido, você sempre pode passar em Glasgow e encontrar uma série de obras dele que foram preservadas, que ainda estão lá, lindas, maravilhosas para você visitar. E para a gente manter o padrão, a gente vai falar que as peças icônicas dele, que são com certeza duas cadeiras, a Argyle Chair e a Hill House Chair. Mas eu queria muito fazer uma menção honrosa para todos os vitrais e os armários, que são maravilhosos. Com ele, o ideal mesmo é você ver o conjunto da obra. Então é por isso que eu vou colocar essas fotos de ambientes aqui para vocês verem. E como eu falei, outro cara que fazia exatamente essa mesma coisa, e que é dessa mesma época, é o Frank Lloyd Wright. O Frank Lloyd Wright estava lá do outro lado do oceano, nos Estados Unidos. E ele estava fazendo mais ou menos a mesma coisa. Eles são da mesma época e, obviamente, eles têm influências muito similares. Provavelmente o trabalho mais conhecido do Frank Lloyd Wright é a Casa na Cascata, que tem um visual muito mais modernista do que a Arnouveau. Mas, no começo da carreira dele, você tem algumas coisas com uma super cara de arts and crafts que vale muito a pena a gente ver. A maioria das edificações que o Wright projetou na vida dele, ele também projetou todo o interior. Ele projetou todos os acabamentos, todos os móveis, luminárias, vitrais, tudo foi ele. E, de novo, enquanto as suas peças são muito procuradas, são muito lindas as mesas, cadeiras e peças soltas, etc. São muito interessantes. O mais legal mesmo é você ver elas todas dentro de um contexto. E fica super legal. Veja bem, o cara planejou absolutamente tudo naquele espaço. E é isso que vale a pena conferir. Nos Estados Unidos você pode visitar uma série de casas que foram projetadas pelo Frank Lloyd Wright. Além de você poder visitar o Guggenheim, em Nova York, que é um museu lindo, maravilhoso, com obras lindas, maravilhosas dentro. Um pouco mais pra frente no tempo, a gente vai falar de modernistas no exterior. Mais precisamente, nos Estados Unidos. Nós vamos falar do Ero Saarinen e do casal Wims, que são super ícones do Mid-Century Modern nos Estados Unidos. Se você quiser saber mais sobre o Mid-Century Modern, eu vou linkar um vídeo aqui que eu fiz falando só sobre esse estilo, pra você aprender um pouquinho. E aí, você vai entender melhor também o que eu tô falando sobre eles aqui. O Ero Saarinen era um arquiteto finlandês, tá? Que era filho de arquiteto. E esse pai dele era um cara super influente. Ele já inspirava muita gente, inclusive o Charles Eames. O Ero, ele foi para os Estados Unidos jovem com o pai, tá? E ele estudou em Yale. Ou seja, ele tem uma formação nos Estados Unidos. O Ero Saarinen foi um pioneiro pra mexer com formas e experimentar com diversos materiais nessa época do modernismo. E você provavelmente conhece uma série de peças dele que são praticamente cenográficas. Você é transportado pra outra época quando você vê. E essas criações dele são uma baita influência pra todos os outros modernistas que vieram depois dele. O mais fundamental de se conhecer do Ero Saarinen é a linha Tulipa, as cadeiras e a mesa, que são super hiper icônicas. Mas também é legal falar que ele colaborou com o Charles Eames em tempos que Charles Eames ainda não era casado com o Ray. E aí eles dois criaram essa cadeira aqui chamada Organic, que é super a cara dos dois juntos. Por fim, o casal Eames é super hiper conhecido por causa dessa cadeira aqui. Mas eles também têm algumas outras coisas que são muito interessantes de se conhecer além da cadeira. E eu escolhi terminar com eles porque assim a gente termina com uma historinha de amor. Bom, o Charles não teve uma educação formal tão cedo, tá? Ele entrou na faculdade de arquitetura, mas ele acabou saindo, ele parou no meio e ele continuou trabalhando com arquitetura, que era algo que ele tinha feito desde pequeno porque o pai era arquiteto. Então ele trabalhando na área ficou assim e ficou assim por muito tempo, tá? Já a Ray era uma artista plástica e uma designer. Os dois se conheceram na Cranbrook Academy of Art, que foi pra onde o Charles foi pra tentar terminar aquela graduação em arquitetura. Em um ano eles se conheceram, se apaixonaram e se casaram. Enfim, eles casados alguns anos depois desenharam a própria casa, que foi uma casa hiper pioneira e icônica em todo o mundo. A Ims House foi construída à mão e em pouquíssimos dias porque ela era feita toda de peças pré-fabricadas. Enfim, algumas outras peças deles são essas aqui, que vocês provavelmente já viram também. Bom, gente, por hoje é só. Se vocês gostaram de conhecer sobre essas pessoas, me avisem, me falem que eu posso fazer mais vídeos falando sobre outras pessoas legais também que fizeram vários móveis lentes maravilhosos pra esse mundo. Se você curtiu esse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E se você tiver alguma dúvida, você sempre pode mandar pra mim que eu vou ter o maior prazer em responder. Beijo, gente. Tchau, tchau.